Eu vou te falar o que que aconteceu e por que que está bugando a atualização na Play Store. Há alguns dias a atualização na Play Store saiu e a LRW Games postou o seguinte em seu site. No título do post estava escrito assim, sobre atualização na Play Store. E eles escreveram o seguinte. Muitos estavam ansiosos pela disponibilização do download da nova atualização pela Play Store. Principalmente aqueles que tem problemas ao baixar barra instalar o APK que está disponível no site. Nós enviamos a atualização para a Play Store e ela trouxe problemas para alguns jogadores. Como quedas de desempenho e crashes, jogo trava e fecha. A princípio o motivo aparenta ser de uma nova atualização da Engine utilizada para o desenvolvimento do game. Estamos procurando soluções e as próximas atualizações serão tentativas de correção destes problemas. Por hora pedimos desculpas pelo inconveniente. Sempre a possibilidade de falhas quando se há atualizações de Engine. Foge do nosso controle. Agradecemos a compreensão e paciência. Juntos somos mais fortes. E se você não sabe o que é a Engine e não tem a menor ideia do que é isso. Basicamente a Engine é onde o jogo é criado. Então eles fizeram uma atualização dessa Engine. Por isso que a gente vê os gráficos tão melhorados. E a Engine do Buzzspray simulado inicialmente é a Unity. Então eles atualizaram essa Engine. Então isso deve ter ocorrido uns bugs que eles não conseguem resolver. E sim, a gente terá esses bugs resolvidos. Mas a gente não sabe quando, né? Porque esses problemas que eles falam são exatamente as coisas que a gente tem relatos aí. Eu recebi relatos aí nos comentários. Que são crashes e quedas de desempenho. São exatamente esses bugs. Então, terá uma solução? Sim, terá. A gente sabe quando? Não, não sabemos quando. Não temos data. Por isso que eu recomendo você baixar pelo APK. Ok? Porque é uma forma muito mais fácil. Lá não tem bugs, beleza? Então, é o que eu recomendo aí pra vocês. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra ajudar aí quem não entra no site da LRW Games. Essas coisas. Pra avisar aí vocês, né? Que a melhor forma vai ser baixar o APK. Que a gente não tem data de solução, ok? Mas que eles sim estão cientes desses problemas. Então, infelizmente. Vamos ter que ficar convivendo esses bugs até a próxima atualização. Mas, na V717 está tranquilo. Então, baixa a V717 pelo APK. Tem vídeo aqui no canal ensinando. Lembrando que qualquer coisa. Você também pode entrar lá no site pra ver se tem novidades também. Eu vou deixar o link do site na descrição também. Mas eu tô sempre trazendo as novidades e avisando aqui no canal, beleza? Então, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Pra não perder nenhum vídeo novo, beleza? São vídeos toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. E uns shorts aos domingos, ok? Então, muito obrigado. Valeu, falou, tchau. E foi! Tchau, tchau.